Falando de mais uma morte ocorrida no final de semana, um homem de 56 anos foi resgatado após morrer afogado no lago de Brasópolis, lago municipal. O corpo dele estava boiando ali no lago municipal quando o corpo de bombeiros foi acionado para poder fazer a retirada. De acordo com o corpo de bombeiros, esse lago tem uma profundidade de cerca de 2 metros, mas o corpo do homem estava a uma distância da margem, já boiando a cerca de 5 metros da margem do lago. E aí o corpo foi retirado, teve o trabalho de perícia e em seguida liberado para a perícia e levado, no caso, para a funerária para ser sepultado nesta segunda-feira lá em Brasópolis.